Olha isso aqui. Moraes manda quebrar sigilo de fonte da Veja, CNN e Globo News. Então agora ele multou, ele botou uma multa de 100 mil reais se eles não cumprissem. Aí o Alexandre Moraes voltou atrás e disse não, eu não vou colocar uma multa, mas eu quero quebrar o sigilo de fonte. Cara, aqui nós temos dois problemas. Um, que isso é inconstitucional. Você tem o direito de proteger o sigilo de fonte. Isso aí, mas ele está agindo como um ditador. Então ele pode fazer o que ele quiser. Hoje no Brasil, o Alexandre Moraes faz o que quiser. Não existe leis que parem esse homem. E o Marcos Duval agora quer tirá-lo com provas de WhatsApp. Aí o, quer dizer, o Marcos Duval vai para cima do Alexandre Moraes para tirá-lo desse inquérito. E no mesmo momento, o Alexandre Moraes agora vai para cima do Marcos Duval mandando desbloquear todas as fontes, todos os sigilos de fonte. Porque ele deu entrevista na Globo, deu entrevista na Veja e na CNN. Então todo esse material agora está sendo entregue ao Alexandre Moraes e o Alexandre Moraes vai averiguar tudo o que ele falou. Cara, isso aqui é seríssimo. Esse cara está entrando em um problema seríssimo. Aí você tem mais. A conversa entre Moraes e Marcos Duval. Eles vão falar sobre tudo isso. Vou fazer um giro na notícia agora para vocês entenderem tudo o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Vamos fazer um girão aqui para você entender tudo o que está acontecendo nesse Brasil. Vamos lá. Rondolfo Rodrigues deve ser investigado por roubo de celular, afirma grupo de advogados. Concordo. Eu falei para as pessoas brincando essa semana que nas gangues, nas quadrilhas organizadas, existe uma iniciação para você poder entrar em uma quadrilha organizada. Aqui nos Estados Unidos isso é muito conhecido. E parece-me que agora no Brasil virou moda. O PT quer, ou o Rondolfo Rodrigues, a gazela, quer entrar no PT. Só que para entrar no PT você precisa fazer iniciação. Ele precisa de uma cervejinha. Então ele foi lá, roubou o celular do cara para poder ser uma iniciação para entrar na quadrilha do PT. Quer dizer, agora certamente ele vai entrar na quadrilha do PT. Pode ter certeza disso que agora ele entra. Agora ele vai entrar. Vamos lá. Dallagnol aciona três promotorias contra a ministra de Lula. Dallagnol, entenda pessoal, Dallagnol junto com Moro, eles são globalistas, claro. Mas eles têm uma divergência ao comunismo. Então, inimigo do meu inimigo é meu amigo. O Moro e o Dallagnol serão com certeza absoluta heróis do momento. Lembra que eu falei do heróis do momento? Então eles serão os heróis deste momento. Então a gente tem que aplaudir o que eles estão fazendo, mas não esquecer que são heróis do momento. Nesse momento eles estão do nosso lado e a gente vai apoiar. Outro dia mesmo um cara colocou lá no nosso grupo de WhatsApp dizendo pô cara, difícil vai ser eu ter que apoiar o MBL quando eles batem no Lula. mais um herói do momento. Nós vamos ter que apoiar o Kim Katakaguiri brigando com o Lula, a gente tem que apoiar, é o herói do momento. Mas não vamos esquecer que é só do momento, não são heróis de verdade. Moraes abre processo contra Marcos Duval. Olha, olha, olha isso. Olha isso. Olha a merda que esse cara está se metendo. Porque o que está acontecendo, pessoal, é que o Marcos Duval começou com aquela história. Ele foi o primeiro senador a chegar lá onde as pessoas estavam presas. Ali ele quis se mostrar. Ali ele quis ser o herói do momento. Então as pessoas começaram a vê-lo, começaram a gostar dele, porque os outros deputados e senadores com medo do Alexandre de Moraes não faziam nada. Então o Marcos Duval apareceu e começou a lutar pelo direito das pessoas que estavam presas lá. Há pessoas claramente que existem uma diferença dos vândalos e as pessoas que simplesmente estavam ali. Temos que separar o trigo do joio, o joio do trigo. Então ele estava ali, começou a crescer, começou a crescer. E aí ele começa agora, na loucura dele, dar tiro por todos os lados. Dar tiro por todos os lados. E aí ele foi para cima do Alexandre de Moraes. E nesse momento, agora o Alexandre de Moraes vai para cima dele. Então o Alexandre de Moraes agora abre o inquérito contra o Marcos Duval. Marcos Duval abre o inquérito contra o Alexandre de Moraes. Olha a merda que está dando nesse Brasil. E isso, um mês de governo Lula, tá? Brasil perdeu o posto de melhor emergente. Claro, o Lula entra, Brasil já perde o posto de melhor país emergente. Duval vai pedir afastamento de Moraes e relatório de inquérito. Já pediu o afastamento do Alexandre de Moraes e vamos ver o que vai dar. Lembrando a você que essa acusação sem prova, porque ele não tem prova, ele diz nem saber aonde estava. Ele diz que foi pego em um lugar que ele não sabia, que a comunicação foi feita por um telefone que não era dele. Ele entrou no lugar sem oficializar a entrada dele. Uma coisa a gente sabe, porque o Bolsonaro já disse que houve a reunião. O próprio Flávio Bolsonaro falou, sim, houve a reunião. Então eles se reuniram. Isso é fato, incontestável. Só que o que foi falado ali, ninguém sabe. De acordo com o Marcos Duval, falou, não falou, falou, não falou. O presidente Bolsonaro, agora no último que o Marcos Duval disse, o Bolsonaro não falou nada. Então basicamente é isso que está acontecendo. Olha isso aqui, pessoal. A mais recente carta do Foro de São Paulo. E aí as pessoas dizem que não existe comunismo no Brasil, não existe chance nenhuma do Brasil virar um comunista. Cara, eu digo para vocês certamente que o Lula é do bloco comunista. O próprio Maduro disse que tem os irmãos Putin, os irmãos chinês, que vão se unir com o Brasil e a Argentina e criar o bloco comunista. Então o Foro de São Paulo, sim, é um bloco comunista estar ali, junto com os grandes socialistas de toda a redondeza da América do Sul e América Central. Então isso é fato. É fato que existe. O que não vai... O porquê que o Brasil não vira o comunismo é porque o Brasil tem ainda as forças armadas. Ah, Fábio, eu não confio nas forças armadas. Você tem que entender que essa jogada é uma jogada muito séria, muito séria. O Lula, ele está brincando, fazendo uma psicologia reversa para que você ataque e tire toda a credibilidade das forças armadas. Porque tirando a credibilidade das forças armadas, o Lula vai conseguir criar sua guarda nacional e conseguir implementar o comunismo no Brasil. Para que o comunismo venha se implementado no Brasil, ele precisa fazer com que o povo, você, eu, venha descredibilizar a força armada. Venham permitir que vocês comecem a atacar as forças armadas para que ele possa usufruir desses ataques. Você enfraquecendo a força armada, você está dando força ao Lula. Ah, Fábio, mas as forças armadas não fez aquilo que eu queria. As forças armadas são globalistas. Nunca fariam aquilo que você queria. As forças armadas estão ali no globalismo, junto com o mercado financeiro, junto com os bilionários, junto com a Europa. É isso que é. Já o Lula... Você vê que, por exemplo, as forças armadas decidiram ceder munição para a Ucrânia. O Lula vetou isso. Se não fosse o Lula, as munições teriam chegado para os ucranianos. Ou seja, eles são globalistas, como sempre foram. Eu falei na nossa live de membro que, em 1964, as pessoas confundem com hoje porque elas não querem perceber realmente o que aconteceu em 1964. Em 1964, os Estados Unidos, que eram o Partido Democrata, eram globalistas. Eles se uniram com as forças armadas brasileiras, que eram globalistas. Eles se uniram com a mídia brasileira, que é globalista. E também se uniu com o povo, que muita gente é globalista. E foi isso que aconteceu em 1964. Em 1964, na verdade, à direita, os conservadores foram destruídos. As pessoas têm que entender isso. As forças armadas brasileiras sempre foram globalistas. Desde a época do golpe do Império. Eles tiraram os conservadores do Império com um golpe. Porque eles sempre foram globalistas. Então, hoje, as forças armadas não mudou. Não é diferente em 1964. A diferença é que hoje existe uma direita no Brasil, conservadores de verdade, e eles quiseram tirar os conservadores. Porque os globalistas não querem conservadores e nem comunistas. Como nós não queremos globalistas e nem comunistas. A mesma coisa. Os inimigos deles são dois. Você vê. E eu expliquei para as pessoas. Você vê como é que a direita foi destruída? Porque todos vocês que estão aqui na nossa live nesse momento, somos mais de 12 mil pessoas, vocês concordam que a direita despertou quando entrou o Bolsonaro. Se a direita despertou quando entrou o Bolsonaro em 2018, em 2016, 2017, quando começou as campanhas, então, aonde estava a direita? A direita estava morta desde 1964. Desde 1964, a direita estava morta por um ataque globalista que foi as forças armadas. Claro que as forças armadas globalistas, naquele momento, eram o herói do momento, porque salvou o Brasil do comunismo. É muito melhor ter um globalismo do que o comunismo. Sem dúvidas. Mas globalistas não são conservadores. Melhor mesmo seria termos o conservadorismo no Brasil. A direita de verdade no Brasil. E não os globalistas. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Então, o que eles estão fazendo agora é o Lula querendo jogar as forças armadas globalistas contra você. E você contra eles. Para enfraquecer essa força armada globalista, para que o Lula possa implementar no Brasil essa loucura de socialismo e comunismo. Então, você tem que abrir os olhos e entender que, nesse momento, a gente precisa das forças armadas para conter o Lula, os avanços do Lula. Então, é isso que a gente tem que entender. Ah, mas, Fábio, não fizeram nada. Não fizeram nada, não. E nem queriam fazer. Porque eles são globalistas. Só que, nesse momento, eles também são contra o Lula. E você verá isso acontecendo. Então, abra os olhos sobre essa situação. Tabert volta a citar evidências econômicas, divergências econômicas com o Lula, obviamente. Tenho certeza que o Brasil não se acaba com o atual governo, diz Bolsonaro em palestra nos Estados Unidos. Não sei se você assistiu a palestra do presidente Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Foi sensacional, como sempre. E o presidente Bolsonaro falou exatamente o que eu venho falando há algum tempo. Já tem mais de três meses, quatro meses, que eu venho falando isso. Que esse desgoverno Lula não acabará com o Brasil. Por quê? Vamos lá e tentar explicar para você, mais uma vez, por que o Brasil não vira uma Venezuela. Mas, Fábio, o Paulo Guedes diz que o Brasil vira Venezuela. O Paulo Guedes diz que, em seis meses, o Brasil vira Argentina e, em um ano, Venezuela. Pessoal, o que o Paulo Guedes falou foi frases de efeito durante uma campanha, porque nós estávamos trabalhando para o Bolsonaro ganhar as eleições. Então, você usa fases de efeito. Na realidade, o governo Bolsonaro, que é muito estrategista, colocou coisas em certos lugares que não permitem com que Lula destrua o Brasil da forma que ele quer. Por exemplo, o Banco Central, hoje, é independente. Então, o Lula não consegue quebrar a independência do Banco Central e não consegue fazer as cagadas que ele quer fazer. Então, você tem que entender.